Salve pessoal, bom dia! Bora lá então falar do mercado aqui depois de ontem, né? Que dia complicado, realmente um dia bem... Eu fiquei chateado honestamente ontem pessoal, cheguei até a botar a caneta na mesa assim, sabe? Deu um desânimo um pouco ontem desse movimento que aconteceu ontem, na verdade, com o mercado aí, essa manipulação. Vou comentar um pouquinho pra vocês sobre isso aí então. Falar aqui agora a minha perspectiva pro Bitcoin no curto prazo, vamos olhar isso também, tá aqui na live de hoje. Vamos olhar em termos da liquidez depois desse último movimento, o que a gente pode esperar aí também, né pessoal? Porque a gente teve o Bitcoin se movendo bastante, onde está a liquidez do Bitcoin no curto prazo aqui? Olhando uma olhadinha no Ethereum também, o Ethereum também rapidamente o que está acontecendo. Vamos passar aqui também nos principais indicadores, mostrar pra vocês se a gente tem suporte e resistência do Bitcoin também aqui agora nesse momento. E algumas notícias, algumas coisas importantes aí também, que hoje vamos ter aí sorteio de 250 dólares da PrimeXBT, pessoal, tá? Você também pode operar outros índices, commodities, outros mercados também em paralelo. Além de cripto aqui, você pode operar outras plataformas aqui na global market, tá? Você pode operar índices, commodities, você pode operar, por exemplo, SP500, você pode operar petróleo, ouro, tudo usando essa margem em criptomoedas, Bitcoin ou STT, por exemplo, tá bom? Então conheça a PrimeXBT, tem também um bônus ali, tá pessoal, de 7% de depósito usando o cupom ANDREFALT7, tá? Então dá uma olhadinha, eu acho que você vai com certeza gostar isso, você tem experiência com o mercado futuros, tá bom? Então, infelizmente, a PrimeXBT não tem operação spot, é só para quem opera futuros mesmo, tá bom? Beleza, caras? Então vamos lá, vamos começar aqui então no mercado, vou começar a dar uma olhadinha com vocês aqui, tá? Antes de mais nada aí, peço pra vocês, como sempre, né, deixa aquele like aí embaixo do vídeo, é extremamente importante mesmo, tá, caras? Realmente ajuda bastante. Antes de começar também aqui, vamos falar sobre a questão do que aconteceu ontem, né, caras? O que aconteceu ontem aqui no mercado, eu vou, assim, eu não vou ficar aqui olhando, mostrando tela, mostrando tweet, mostrando aquelas coisas todas, tá? Eu vou comentar pra vocês aqui o que eu penso disso tudo, que me deixou chateado, honestamente, falando vocês, me deixou bastante chateado esse acontecimento de ontem, porque nossa indústria aí, nossa, perde credibilidade, né, pessoal? Infelizmente, é uma indústria que tem muitos crimes em cima disso, tá? Eu acho que altcoins, a maioria delas, infelizmente aí, pessoal, falo pra vocês, não canso de dizer, a maioria delas aí, a gente sabe que 90% delas não valem nada, e muita gente acaba sendo ludido por isso, e certa forma, na minha opinião, ela já é um crime, né, por si só, porque muitas altcoins, elas não têm a intenção, de fato, de entregar nada de valor, né, é só pra tirar valor das pessoas, tá? Essa é outra questão. O nosso mercado já é manipulado em si, né, a manipulação do Bitcoin acontece o tempo todo, eu mostro pra vocês aqui acontecendo esse tipo de coisa, mas agora até, as notícias também, a gente sabe que tem manipulação das notícias, mas da forma que aconteceu ontem, pra mim, foi algo que eu fiquei, assim, um pouco desanimador, honestamente, eu falo pra vocês um pouco desanimador, tem até boatos aí de um trader que fez uma operação alavancada 50 vezes em Bitcoin lá, um lucro de 2 milhões e 200 mil dólares aí numa operação de alto risco, né, que como é que o cara vai saber dessa entrada aí, realmente, aí realizou ali em alvos bem específicos, então foi bem estranho aí. Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece nessa indústria, que vai continuar acontecendo, mas eu quero que vocês entendam que isso não muda a perspectiva do Bitcoin, tá? Pro Bitcoin não muda nada. O pessoal vai sempre ter fudge em cima de tether, vai ter fudge em cima de um monte de coisa, mas, pessoal, pro Bitcoin, no longo prazo, as coisas não mudam, tá bom? Então, não desanimem das coisas, do Bitcoin, por causa desse tipo de coisa, que vai continuar acontecendo, você tem que estar preparado pra isso, por isso que eu sempre falo, usem stop loss, trabalhem com stop loss, façam os takes de vocês, a gente nunca sabe, tá? Sempre pode surgir alguma coisa, alguma notícia, enfim, e a manipulação tá aí, vai continuar acontecendo, é um mercado que tem esses complicadores aí, mas pro Bitcoin não muda nada, pro Bitcoin não muda nada, é isso que vocês têm que entender, beleza? Esse é só o comentário que eu falei pra vocês rapidamente aqui. Alguns pontos importantes também aqui que eu quero mencionar pra vocês também é o seguinte, pessoal, em relação à questão da ETF do Bitcoin aqui, só pra passar pra vocês alguns pontos importantes aqui, eu tô mudando a tela pro outro lado. Existem algumas datas aqui, tá? Pra ETF do Bitcoin. Inclusive ser aprovado aqui ou rejeitado, tá? Aqui, inclusive, nesse Reddit aqui do Bitcoin, eu achei aqui, ó, essas datas aqui, que é a data de deadline pra ser aprovado ou não, tá? Os ETFs. Essas datas aqui, elas estão no formato americano, tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui é o mês 6, tá? Aqui no caso foi mês 6 de junho, isso aqui é 2021, né? Foi a aplicação. Então a data pra ser aprovado ou não, essa aqui da ARC, né? 21 shares aqui, Bitcoin da... 21 shares da ARC, a deadline é no dia 10 de janeiro, tá? 2024. Então muito próximo. Isso aí é basicamente, vamos botar ali praticamente 3 meses. Essa aqui, iShares do Bitcoin Trust aqui, vai ser a data aqui da aprovação da deadline é no dia 15 de março de 2024. Aqui são as datas que eu achei desse post Reddit, tá bom? Não sei como confiável é, mas eu acredito que essa informação é confiável, porque eu vi o comentário das pessoas comentando aqui, ninguém comentou que tá errado essas datas, tá bom? Então assim, a maioria das aprovações aqui da ETF vão ser nessa faixa aí de março do ano que vem, tá? Olha só, março aqui, ó, março, março, março também, março, etc. Existe a questão da aprovação da ETF. Aqui tem uma que vai ser, ó, aqui vai ser novembro, né? Novembro, não, desculpa, maio, abril, eu sempre confundo com essas datas de formato americano, não sei quanto vocês, mas eu sempre me confundo. Essa é a primeira questão. Um ponto importante também que eu acho que vale a pena reforçar pra vocês aqui é o seguinte, Muitas pessoas pensam que a BlackRock ou que esses fundos vão comprar, vão sair comprando Bitcoin, etc. Não são eles que vão comprar Bitcoin, são as pessoas que vão fazer o dinheiro de outras pessoas que vão ir através desses ETFs, tá? Então pode fluir mais dinheiro pro Bitcoin, pro mercado do Bitcoin, mas não necessariamente a BlackRock vai colocar lá 10 trilhões de dólares que nem falam por aí, tá? Eu acho que pode gerar um certo fogo, mas isso pode ser perigoso também, tá, pessoal? Minha recomendação é, vai se expondo Bitcoin, tem muita coisa acontecendo. Lembrando que a gente também tem o Halving acontecendo aqui, tá? Vai ser no dia 12 de abril aqui, de acordo com esse site aqui, né? Depende do tempo de bloco do Bitcoin, tá? Não tem uma data específica, uma data horária específica. A estimativa aqui é de 12 de abril. Então a gente tem as aprovações do ETF, o Halving do Bitcoin, conhecendo ele em março, abril. Então vai ser bem interessante. E eu, honestamente, não espero que o Bitcoin faça movimentos bizarros e volte lá pra casa dos 69 e 100 mil dólares. Eu acho que não. Ainda mais na situação atual que está o mercado. Geopolítica, macro, eu acho que o próximo ano vai ser bem complicado, tá bom? Só que eu não vou, tá? Eu aqui, André, falo pra vocês, coração aberto aqui, que acumulo Bitcoin. Sempre tô acumulando Bitcoin. Todo mês eu faço meu dólar cost average, tá? Tem compras de longo prazo, dinheiro que pra mim não vai fazer diferença no final do mês, vou comprando Bitcoin, vou acumulando longo prazo. E aconselho você a fazer a mesma coisa. As operações que eu faço aqui, tento rentabilizar meu capital. Os lucros eu faço, tento fazer compras de Bitcoin. Dólar cost average, faço compras no spot, em regiões que tem liquidez, que eu mostro pra vocês aqui no canal. Essa é a questão toda. Ano que vem a gente tem, então, os ETFs inaprovados, provavelmente vão ser aprovados. Eu acho que é questão de tempo. Não vejo muito problema. Obviamente, se der algo que... Se a SEC for atrás e achar problemas, não sei quais problemas eles achariam em relação ao Bitcoin, mas podem achar. Caso não for aprovado, a gente pode ter problema sério aí, então. Isso cria muita expectativa também. Mas a recomendação é, não façam all-in. Não entrem com capital pesado de uma hora pra outra. Façam mais posições, se preparando aí pro... Eu diria que preparação mais pra 2025, tá, pessoal? Mas, de qualquer forma, tem esses eventos acontecendo ano que vem. Aí eu não espero o Bitcoin passar muito essa casa dos 40, e ficar entre os 40 e 20 mil dólares ali, tá? Eu acho que 36 até 20 mil dólares, o Bitcoin ficar nessa faixa aí, mesmo com o ETF, é assim, aprovado. Mas é que depois eu acredito que o dinheiro vai fluir bastante o Bitcoin, quando o mercado melhorar, e se as tensões geopolíticas aí também não piorarem aí, tá? Porque o mundo tá bem complicado, pessoal. Então vamos lá. Olhando o Bitcoin, cara, olha só que curioso, né? O Bitcoin bateu exatamente na religião aqui do R3, do CPR mensal. Eu acho impressionante porque no mês, cara, se vocês olharem o mês aí, todos os meses aí, né, do Bitcoin, ele sempre fica nessas faixas aí, tá? Olha só, as faixas do CPR mensal. O Bitcoin fica exatamente nessas faixas aqui do CPR mensal. Topo aqui, o R3, até a região do S3 aqui. Essas são as zonas aqui que eu tô de olho aqui agora. O suporte pro Bitcoin que a gente tem, essa região próxima dos 20, aqui é dos 26.700 até a região aqui dos 26.000 dólares, né? O suporte importante que a gente tem aqui do Bitcoin das pivôs centrais. Começar a perder isso aqui vai ser dramático pro Bitcoin, e a gente pode arriscar testar esses fundos aqui, ó. A região dos 23.800, essa região que eu tô interessadaço em fazer compras aqui, tá? Aqui eu queria fazer compras, inclusive essa questão toda da ETF, essa manipulação aconteceu, me assustou um pouco porque eu tô com um plano grande fazer compras aqui. Essa é a minha estratégia toda, eu quero fazer compras aqui pro Bitcoin. Eu acho que vai ser tarefa difícil o Bitcoin perder no mês de outubro, essa região dos 22.800. Agora a gente tá na metade do mês, né? Eu acho mais difícil ainda. Mas olha o curioso, o Bitcoin bate lá exatamente nessa região do CPR mensal, a região do R3. Lembrando que pros membros aqui, eu fiz conteúdo sobre o CPR mensal, você pode dar uma olhadinha, mas é super fácil de configurar, não tem mistério, que são os pivôs mensais que eu uso, basicamente usando esse indicador aqui, CPR by QGS. Não tem mistério de como configurar isso aqui. Então esse aqui é o R3, R2, R1, os pivôs centrais e o S1, S2, S3, tá? Impressionante como o Bitcoin respeita essas zonas aqui. Você pode olhar no passado aqui, raramente o Bitcoin fica muito acima da região do R3. Cada mês ele fica, mantém nessa faixa do R3 aí, mesmo que a gente tem pumps grandes aí, o Bitcoin tenta ficar, não se afastar muito disso, tá bom? Então assim, essa zona aqui que o Bitcoin tá aqui agora, nessa zona aqui, é uma região de suporte aqui no curto prazo, né? Então assim, o que eu tô olhando aqui agora pro Bitcoin, pessoal, é Fibonacci, tá? Desse topinho que a gente fez, fundo aqui nesses últimos fundos, aqui por aqui, a região de Fibonacci, por aqui, a gente pode começar a ter um bom risco retorno pra operar o Bitcoin, tá? Nessa região aqui talvez. Essa região interessante pra poder, até inclusive arriscar alguns shorts aqui, tá? Nessa região. Tá? 618 aqui por aqui. E a gente tem muito em balance, eu vou mostrar pra vocês aqui, em balance essas regiões aqui abaixo, então a gente tem certos alvos pra buscar, tá? Olha só, vamos puxar aqui o trade light. O trade light a gente pode ver o seguinte, 4 horas, a gente tem muito em balance de compra abaixo aqui. Então pra mim, o Bitcoin volta a testar essas regiões aqui, é bem possível, tá? A não ser que saia realmente uma notícia bizarra aqui, tá? Eu acho que o Bitcoin volta a testar essa região aqui dos 27.500 até essa região aqui dos 27.300, tá bom? Então eu tô interessado aqui, tá? Em fazer, inclusive, uma vendinha pro Bitcoin, se ele der uma oportunidade. Porque aqui a gente tem certos alvos, acho que o Bitcoin volta a testar isso aqui. A questão é que eu preciso ter um risco retorno, tá? Porque aqui eu tenho que saber onde estopar o Bitcoin. Você pode ver também ordens aqui, onde tem ordens pro Bitcoin aqui agora nesse momento. Então tem algumas ordens nessa região aqui, ó. Os 28.800 até a região dos 29.000 dólares. Então o pessoal tentando vender aqui Bitcoin nessa região. E suporte aqui exatamente ali está aqui agora nesse momento, tá? Até essa região aqui dos 26.600. Então pra mim aqui agora é realmente questão de risco retorno, tá? Não temos em balance de compra acima aqui pro Bitcoin. E com essa queda do open interest aqui, pessoal, muita liquidez foi buscada aqui. Muita gente perdeu dinheiro aqui nessa região. Eu não sei se faz tarefa fácil. Ficou muito feio isso aqui. Ficou muito feio essa zona aqui, tá? Então pra mim é questão de ter risco retorno, tá? Pra pegar esses embalances aqui embaixo, ó. Eu quero fazer, então, digamos, um short pro Bitcoin aqui. Por exemplo aqui, se eu quero pegar um alvo aqui nessa região, ó. Eu tenho que ter um risco retorno. Pelo menos um pra um, né? Por exemplo, pelo menos um pra um aqui, ó. Então o Bitcoin dando, ele pegando, por exemplo, essa região aqui em cima, perto aqui dos 29.000 dólares, ó. Já temos risco retorno pra poder operar. Então aqui já temos um pra um pra poder buscar. Então assim, essa é a questão. Essa zona aqui dos 29.000 dólares, 28.800. Pra aqui a gente pode até botar mais um pouquinho mais pra cá, ó. É, pode ser até no final aqui. A gente pega todas essas embalances aqui, provavelmente, tá? É questão de risco retorno, tá, pessoal? Um pra um pra mim já dá pra operar aqui. Então por enquanto, nessa zona que o Bitcoin tá, eu não acho uma zona muito interessante pra tentar aqui fazer um trade. Se o Bitcoin vir aqui primeiro nessas regiões aqui, ó, pessoal. Nessa zona aqui primeiro. Acho que até podemos aqui. É possível, tá? É possível dependendo aqui. Acho que é possível sim. O Bitcoin. A gente vai fazer até uma possibilidade long aqui do Bitcoin, tá? Talvez vir nessa zona aqui. A gente pode ter risco retorno também. A gente pode botar um stop aqui embaixo, né? E fazer mais uma subidinha aqui, tá? Então tudo no mercado é questão de risco retorno. Você tem que calcular aqui. Eu quero fazer um long nessa região. Long nessa região aqui. Pra buscar, testar as resistências depois de novo. Stop aqui embaixo. Tem um pra um? Tem risco retorno? Eu posso operar. Então isso você tem que calcular. Risco retorno. Tem um pra um? Dá pra fazer uma operação aí, tá? Que você pode, pelo menos, sair com metade da posição na primeira região aí. Quando bater o primeiro alvo, tá? Então nessas zonas próximas dos 29 mil dólares aqui, eu vou tentar, vou arriscar, tô com posição de venda também pro Bitcoin, tá? Temos embalançamento de venda aqui nessa região aqui dos 28 mil. 558, mas de novo, não tem risco retorno. E esse price action aqui, essa questão ficou bem feia nessa região aqui em cima, tá? Aqui ficou bem feio. Então pra mim, questão de Fibonacci, puxa o Fibonacci aí, risco retorno. Eu acho que Bitcoin volta a testar essa região dos 27 mil e 500 aqui. Então é isso, cara. Vamos olhar aqui liquidez, também zona de suporte do Open Interest. Primeiro o Open Interest aqui. Vamos puxar o que aconteceu aqui nessa região. Puxando só essa zona aqui. Só essa zoninha aqui, essa zoninha aqui, ó. Aqui temos resistência Bitcoin, ó. 29 mil dólares. Olha só aqui, ó. 29 mil e 300. 29 mil e cento e poucos aqui, a região que eu falei pra vocês, ó. 29 mil dólares, temos uma zona aqui que tem uma galerinha certa presa aqui, ó. Então pra mim pode dar, junto com esse risco retorno, pode dar uma oportunidade de trade aqui no Bitcoin, nessa região. Olha essas duas zonas aqui, né? Onde ele tá aqui agora, nesse momento, é a região dos 29 mil e 100 por aqui. Então aqui pode ser um risco retorno pra poder operar. E temos aqui essa região dos 27 mil e 500, ó. Até essa zona aqui dos 27 mil dólares, como uma zona aqui com algumas zonas de Open Interest também, que pode servir como suporte, né? Também em balance também pro Bitcoin. Então eu acho que tá mais favorável fazer um short nessa região dos 29 aí, tá? Eu acho que faz mais sentido aqui nesse momento. E vamos olhar a liquidez também do Bitcoin, porque ficou liquidez muito abaixo ainda, tá, pessoal? Pra buscar, tá? Então eu acho que eu tô mais estressado em buscar um short Bitcoin devido ao price action. Só que eu preciso ver o Bitcoin buscando pelo menos a região dos 29 aqui, tá? Acho que antes disso eu não vou tentar fazer nada no Bitcoin. Mas aqui sim, parece que ficou uma galerinha certa presa aqui nessa região aí, tá? Vamos olhar a liquidez então do Bitcoin aqui, pessoal, nos 7 dias. Ó, formou uma certa liquidez aqui nessa região dos 26 mil e 400, já tinha na verdade, né? E acima aqui, mas eu acho que vai ser um pouco complicado, né? Então pra mim ficou feio essa zona aqui. Vamos puxar de um mês. Ela só foi lá em cima, né? Foi pegando... Porque acontece, né, pessoal? Muitos stops, muitos pontos de liquidação ficam aqui, né? Acabam sendo formados. O Bitcoin faz um short squeeze forçado aqui, né? Um short ele é liquidado, que liquida o outro, liquida o outro e foi levando o preço pra cima, né? Agora que a gente tem liquidez aqui abaixo nessa região, 25 mil e 800, região dos 26 mil e 400 até a região dos 25 mil e 800 aqui. Então eu acho que vale arriscar, tá? Eu acho que vale arriscar a região dos 29 aqui, 29 mil dólares. Vai ter um risco retorno, fazer uma parcial pelo menos dos 27 mil e 500 e tentar ver se esse trade vai lá pros 25 mil e 800, tá? Eu acho que pode ser até interessante fazer uma estratégia de tipo... Tô cogitando fazer isso e vou analisar melhor aqui hoje e vou tentar avisar no grupo Vip, inclusive, sobre isso, tá? Ontem eu dei uma desanimada aí, depois que aconteceu isso ontem eu dei uma... Botei a caneta na mesa mesmo, pessoal, tá? Ontem eu desanimei um pouquinho. Mas eu acho que é uma estratégia melhor no curto prazo, pelo menos que eu tô vendo aqui agora. Acho que a liquidez mais abaixo aqui pro Bitcoin e também pro Ethereum, né? Olha só o Ethereum. Puxar de um mês aqui no Ethereum. O Ethereum também tem liquidez aqui abaixo, nessa região dos 1.530, região dos 1.500 dólares aqui também as liquidez dos 7 dias. Vou olhar aqui no mês. Ó, muita liquidez nessas zonas aqui, 2.496, aqui por aqui, tá? Acho que o Ethereum volta aqui mais pra baixo. Vamos ver o Open Interest do Ethereum também. Não vou entrar muito no gráfico do Ethereum não, tá, pessoal? Então vou puxar aqui pra vocês esses pontos importantes. Regiões de suporte e resistência. Então aqui pro Ethereum, olha só. Pro Ethereum aqui temos algumas regiões que a gente é presa aqui, ó. Essa região dos 1.600 aqui, ó. Temos gente presa e também essa região aqui, agora aqui, a região dos 1.590. Então o Ethereum voltando pra cá, nessas zonas aqui, pode dar, de novo, a oportunidade de short aqui no Ethereum. O long short rate do Ethereum também tá elevado. Tivemos aqui muita queda aqui do Open Interest. Eu acho que pro Ethereum também tá mais interessante buscar short nessas regiões aqui. Deixa eu ver se tem alguma liquidez aqui no Ethereum em 7 dias, pra ver se tem confluente ou não. É, o Ethereum tá realmente parecendo que eu buscasse regiões aqui em cima, tá, pessoal? Vamos olhar aqui o 12 horas. Essas regiões aqui tem liquidez aqui em cima. Então pra mim o Ethereum, voltando pra regiões de Open Interest aqui, acho que é impossível dele acabar tendo uma resistência ali, tá, pessoal? Beleza, Carlos? Então assim, em relação ao Ethereum e Bitcoin, acho que é isso, tá? É, basicamente isso que eu tenho pra vocês aqui. Ah, vamos olhar aqui também a gente tem dominância. Eu não sei mais como mostrar pra vocês aqui em relação ao Bitcoin, tá? Em termos de RSI aqui. A gente pode até dar uma olhadinha em 4 horas, se bem ficou a situação, ó. Ficou uma região de sobrecompra aqui agora. Não quer dizer que ele não possa subir mais, né? Então pra essa região dos 29. A gente pode voltar pros 29 aqui, 29 mil, ó. Essa região dos 29 mil dólares pode ser interessante. Eu acho que ele poderia voltar também de novo. Mas a gente tem esses fundinhos aqui também, ó. Os 28 aqui também. Então daria pra escalar umas vendinhas aqui nessa região aqui sim, tá? Mas eu acho que o Bitcoin poderia voltar pros 29 ali, que é uma região que tem certa resistência. Do Open Interest ali, acho que pra mim teria um risco de atorno melhor. O RSI tá sobrecomprado aqui praticamente, né? Então essa é uma questão. Mas isso não quer dizer que o preço não possa um pouquinho mais pra cima, tá? Vamos olhar aqui então a SP500. E pra fechar aqui também o DXY. SP500. E por enquanto, caras, ela tá aqui consolidando essa região de uma certa resistência aqui agora nesse momento, ó. Pra mim é importante que agora acompanhe isso aqui. Será que a dominância, a... Será que a SP500 vai perder esse último fundo aqui, ó? Fazer esse pivô de baixo? Se isso acontecer, vai ser péssimo pro mercado, tá? Se ela conseguir segurar e fazer aqui um pivô de alto, mais um pivôzinho de alto aqui assim, ó. Rompendo esse canalzinho pra cima aqui, vai ser muito bullish pra SP500. O DXY aqui, né? Corrigindo por enquanto, também tá consolidando aqui nesse momento. Vamos ter que ver que vai formar aqui no DXY, tá? Pra mim, acho que pode até corrigir um pouco mais, mas eu tô apostando a DXY pra não buscar essa região de 68 aqui de Fibonacci. Mas acho que não tem nada claro aqui pra mim em relação ao mercado nesse momento. Hoje aí, dependendo da movimentação do preço, eu volto aqui com vocês no YouTube se tiver alguma coisa importante, tá? Não desanime no mercado, outra ideia de uma desanimada, não desanime no mercado, faz parte desse tipo de coisa, vai continuar acontecendo. Isso não impacta em nada o Bitcoin aí, tá? Eu acho que vocês entenderam o recado da live de hoje, tá? Então volta qualquer coisa aí, participa do ProVip, a gente se vê em breve aí, tá? Um abraço e até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho